Música Música O nosso momento gourmet Aqui da Casa Flora Estamos hoje nessa belíssima adega Olha, uma das adegas mais bonitas aqui de Santos Aqui do Empório Santa Marta E ao meu lado o seu gerente Estamos com o Nelson Fonseca Explica um pouquinho dessa parceria Tão importante com a Casa Flora, não Nelson? Veja bem, a Casa Santa Marta Ela surgiu na realidade de um sonho De quatro visionários, vamos colocar dessa forma Que era trazer para Santos Um local onde ele pudesse encontrar Todos aqueles itens diferenciados Que eram obrigados a ir a São Paulo Para comprar E para que isso acontecesse Nós tivemos que fazer parcerias E essas parcerias foram muito importantes Transformando a Casa Santa Marta No sucesso que ela é hoje E um desses importantes parceiros Foi exatamente a Casa Flora Que através dos seus itens diferenciados Produtos de um valor agregado Bastante acessível Vem de encontro a necessidade do nosso cliente Eu acho que é uma parceria que deu certo E ainda tem muitos frutos a produzir Com certeza, né? Inclusive a Santa Marta Ela produz folders, né? Campanhas de vinhos também Super apreciadas, né? Inclusive nós temos vários eventos gastronômicos Já fizemos vários encontros Com degustação de vinhos Onde a nossa parceira Casa Flora Participou de maneira magnífica E fazendo com que o nosso cliente Aprendesse a conhecer um pouquinho mais Desse imenso universo do vinho As suas variedades E a particularidade de cada um deles E cada grande importador Que é representado pela Casa Flora Muito bacana isso E início de ano Estamos aqui em 2012 Casa Flora e Santa Marta Sempre com novidades, né? Eu já sei O Adalberto me contou E o Miranda me contaram Uma novidade aqui na Santa Marta Que em breve teremos uma novidade gastronômica Mas ainda eu não posso contar Não é isso, Nelson? Com certeza ainda não O Santa Marta sempre inovando Em busca daquilo que o cliente procura Eles queriam um snack diferenciado Onde ele pudesse saborear Um sanduíche muito caprichado Muito bem elaborado E nós atendemos esses anseios Obviamente esse próximo lançamento gastronômico Vem de encontro também A essa necessidade do nosso consumidor Aguardem que em breve teremos notícias O que é bacana esse contato, né? Do Miranda, do Adalberto com os clientes Você sempre ali de pronto atendimento Dando bom dia pra todo mundo Torna um relacionamento e facilita, né? Porque você acaba sabendo realmente O que o teu cliente está querendo O que ele acha que ainda pode melhorar O que está legal Isso é muito importante Esse atendimento personalizado, né? Sem sombra de dúvidas Eu acho que na realidade hoje A evolução do varejo Ela caminha pra esse universo Onde o cliente ele não é mais Puro e simplesmente um número dentro da sua loja Ele é um amigo E como um amigo ele tem que ser recebido Sabe? Com um bom dia, com uma boa tarde Como vai a família Como foi a viagem de férias Como foi o almoço do domingo E o Adalberto, o Miranda, o José Augusto Eles têm muito disso Essa proximidade com o nosso cliente Que é a grande É o grande diferencial Você também, né Nelson? Você está sempre na comissão de frente Eu tenho bons exemplos Eu tenho bons exemplos a seguir Mas eu acho que esse é o grande diferencial De uma boa casa e de um bom empório Eu acho que todo mundo gosta De ser muito bem recebido Ser tratado como se ele fosse o único E eu acho que o caminho é esse E se Deus quiser Eu acho que nós estamos conseguindo Muito bacana Só um último detalhe Passou Natal Eu sei que a Santa Marta Fez cestas de Natais Assim maravilhosas e tal Agora eu tenho amigos É aniversário Enfim Para empresas A Santa Marta Continua fazendo ainda Essas cestas maravilhosas De vinhos Enfim, né? Direcionada a qualquer tipo De presente que você vá dar Seja uma cesta de café da manhã Seja uma cesta de repente Para um antepasto Alguma coisa diferenciada Para um encontro romântico A dois Com vinhos Com tábua de Tem até sacola agora Tem a promoção agora Uma sacola personalizada De vinhos também, não é isso? Isso Na compra de algumas garrafas de vinho A pessoa leva O nosso cliente leva Uma belíssima sacola Feita especialmente Para transportar Esses vinhos São adquiridos aqui Muito bacana É isso aí Foi a nossa dica de hoje No nosso quadro Casa Flora Aqui do Empório Santa Marta Um empório que está sempre surpreendendo Sempre inovando E trazendo novidades para você Grande sucesso, Nelson Muito obrigado E sempre com a força dos nossos parceiros Música 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 Música